Vereadores de Jaci aprovam o aumento dos salários. Kleber Luiz está comigo aqui no nosso BG nesta sexta-feira. Amigo, bom trabalho para você, seja bem-vindo como sempre. Conta para a gente o que está acontecendo por aí. Você que está aí em frente à Prefeitura de Jaci, acompanhando de perto também esse reajuste, esse aumento que chega a ser o dobro. Será que há necessidade? Eu estou me perguntando isso e eu tenho certeza que a população de Jaci também. Boa tarde. Exatamente, Josi. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente, acompanha o nosso balanço geral. Realmente chama bastante atenção, até porque quando é o nosso salário, quando é o salário do trabalhador, o reajuste não chega nem a 10%. E aí a gente tem, nesses casos, nessas funções públicas, o subsídio, que a gente fala, que são pagos a esses agentes públicos, tendo reajustes tão grandes, tão altos como esse que você disse aí. Nós estamos em frente aqui à Prefeitura de Jaci, porque por mais que os vereadores tenham aprovado, agora eles aguardam a sanção ou o veto da prefeita Valéria Guimarães a essa matéria. E além disso também, este reajuste tem reflexo aqui no Executivo, já que os salários dos vereadores, do presidente da Câmara e também do cargo de prefeito sofrem reajustes, lembrando que esses valores só passarão a valer a partir do ano que vem, porque é isso que diz a lei, eles não podem reajustar o subsídio para o próprio mandato. Então eles não podem, em tese, mexer no próprio salário. Eles têm que deixar esse salário fixado para a próxima legislatura, ou seja, aqueles que forem eleitos em outubro desse ano, que é ano de eleição, a partir do ano que vem, então tomam posse e já recebem os novos valores. Na prática, acaba funcionando que alguns vereadores mexem no próprio salário, porque tem muitos que vão buscar a reeleição, muitos que têm mais de um mandato seguido. Então, tecnicamente, alguns estão já mexendo no salário que eles pretendem ganhar no próximo mandato, na próxima legislatura. Vamos passar então esses valores para o pessoal de casa entender por que gerou tanta comoção aqui na cidade, tanta revolta. Vamos começar pelo salário dos próprios vereadores. Então os vereadores que atualmente ganham R$ 2.200, a partir do ano que vem vão receber R$ 4.000, um reajuste de 81%, isso mesmo que você ouviu. O salário do presidente da Câmara dobrou de R$ 2.500 atualmente para R$ 5.000 no ano que vem. Já o salário de prefeito teve um reajuste de 33%. Atualmente a prefeita atual ganha R$ 15.000, quem ocupar esse cargo a partir do ano que vem vai receber R$ 20.000. Então, como eu disse, o caso está agora aqui para ser avaliado, o projeto pela atual prefeita e cabe a ela vetar ou sancionar o projeto, mas ela já adiantou que não recebeu nada ainda. E para a população de Jaci também, entendeu? Como cada vereador votou, nós temos uma tela, vou pedir para colocar a imagem para o pessoal de casa acompanhar junto, sobre o voto dos vereadores, como cada vereador votou. Bom, são nove vereadores aqui na cidade, destes apenas três votaram contra. São eles, o Aldo Alves, a Érica Nossa e o Matheus Aparecido. Lembrando que a presidente da Câmara, a Aparecida Deise, ela não precisou votar. O presidente da Câmara vota apenas em caso de empate. Então, nós tivemos cinco votos favoráveis a este reajuste. José, com você. Bom, e tivemos então, pode deixar um pouquinho mais na tela para a população de Jaci acompanhar? Quem foram os vereadores, né? Quem foram os vereadores que votaram aí contra e quem foram os vereadores que votaram a favor desse aumento, que em alguns casos, né? Chega praticamente a dobrar. Agora, Jaci, é uma cidade pequena, né? Será que há necessidade desse aumento para esses representantes aí do povo? E a população, o que está pensando disso? O Kleber está lá na cidade, acompanhando esse fato de perto também e vai trazer a matéria completa para a gente. Eu acho que não há necessidade, né? Porque tem tanta coisa para se fazer em Jaci, né? Melhorar a saúde, melhorar a estrutura da cidade. Também a gente sabe que os problemas existem, não é, Kleber? Agora, vamos aumentar o salário da gente. E o povo? Fica como? O do povo ninguém aumenta, né, amigo? Exatamente, Josi. Isso que você disse, isso representa. Como eu disse até no início, né? Nós, trabalhadores, nós não temos um reajuste tão generoso como os políticos têm, né? E aí eles vêm com aquela coisa que é a correção de quatro anos atrás, porque, como eu disse, não pode ser reajustado durante o mandato, apenas corrigido o índice inflacionário. Então, eles vêm dizendo acumulado. Mas se a gente pegar também o nosso salário, que nós tivemos de reajuste, se eu digo todo mundo, você trabalhador em casa, salário mínimo, aposentado, todo mundo, se fizer um levantamento e somar todos os índices de reajuste dos últimos quatro anos, não chega nem a 33%, que é o índice mais baixo aqui, que é o de reajuste do salário do cargo de prefeito. Então, realmente, isso é rir da cara do povo. Como você disse, é uma cidade pequena, e mesmo se tivesse dinheiro sobrando, eu acho que o político, ele tem que, sim, ser remunerado pelo serviço que ele presta, mas ele não pode ser tratado como um ser diferente do restante da população. Se nós, os cidadãos comuns, não recebemos um salário tão alto assim, por que eles têm que distoar? A política não tem que ser um meio de vida. A política não tem que ser profissão. A política é alguém que se coloca ali durante um período do seu tempo, principalmente em relação a vereadores que não têm a obrigação de ficar só com a Câmara. Prefeito é dedicação exclusiva. Agora, o vereador pode ter uma outra função e deve, inclusive, para que ele não se encoste na Câmara, para que ele não trate a política como meio de vida. Então, isso é realmente lamentável e revoltante. Não é lamentável, até porque a gente já mostrou essa situação em outras cidades aqui da nossa região. Se você entra na política, é para você defender o povo, é para você brigar pelo povo, é para você buscar melhorias e não para o seu bem próprio. Mas é importante a gente mostrar isso porque esse ano tem eleição. Então, agora, você que mora em Jaci, atenção os moradores, vocês fiquem atentos a quem votou contra e quem votou também a favor. É importante isso. Ano de eleição, a gente tem que mostrar realmente isso. Você tem que analisar aí quem está na sua defesa, quem vai comprar a sua briga, quem vai buscar o melhor para a cidade e quem realmente está pensando em si próprio, porque a gente sabe que realmente existe muito isso. Amigo, obrigada. Bom trabalho para você. Qualquer informação, você retorna aqui comigo no BG. um pouco do meu coração, um pouco do que se younger Schêmve gratos embora eu tenha gostado,